Fala pessoal, beleza? E quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí no nosso império, olha o look. Ó, já vai deixando um like aí, compartilhando o vídeo pra dar aquela força no canal e na série, beleza? Quero que vocês estejam curtindo. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, valeu? Convido vocês também pra participar lá da The Live, onde a gente faz live segunda, quarta, sexta e sábado. Eu tô fazendo um live desse jogo por enquanto, tá? Porque em dezembro agora vai tá saindo o Transport Fever 2, que é parecido com esse aqui, só que é de cidades. Então eu tô mandando o Brasa nesse jogo lá, em live, beleza? E segue a gente também no Instagram, arroba 3Games, assim você não perde nada sobre o que tá rolando no canal. Valeu? Vamos nessa então? Partiu? A gente tinha feito isso aqui pra fazer minério de ouro, transformar em ouro e levar na cúpula aqui. Essas duas cúpulas já estão cheias pra gente desbloquear isso aqui, ó. Tá? A água. Só que pra desbloquear a água precisa de 110 quilos de qualquer tipo de minério, tá? Durante 3 meses. Aqui então vai demorar um pouquinho. Então eu vou esperar encher a cúpula lá, vamos ver se vai dar aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Ó, 25. Mais 25. Acho que mais... Vai dar 50, é. Mais duas, ó. Mais 25 aqui. Mais 20, né? Então vai encher aqui. A hora que encher isso aqui, galera, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo dar uma reformulada nas duas fábricas aqui, tá? Nessa fábrica... Tá? E nessa fábrica aqui. Porque eu aprendi muita coisa lá na live jogando com o pessoal. E a gente vai reformular essa estrada, tá? É... A gente vai tirar essas saídas daqui. Vamos colocar três saídas aqui. Tá? Vamos fazer ela passar reto aqui. E vamos fazer ela entrar aqui, ó. Aqui vai ter três saídas. Lá vai ter três entradas. Tem que ter três, né? Sempre três. E aqui três saídas. Então o caminhão sempre vai vir de lá e vai entrar aqui. De lá e entrar aqui, tá? Eu vou dar uma reformulada nessa fábrica aqui. Dar uma reformulada nessa fábrica aqui. Pois temos minérios de ferro aqui. E a gente vai poder trazer pra cá. Tá? E temos minério de ferro aqui também. E vamos poder levar pra lá também. E temos minério de carvão aqui. E vai dar pra gente levar pra lá. Tá? E temos minério de ouro aqui também, ó. Aqui também tem carvão, ó. Carvão, ouro. E também a gente vai ter que misturar pra lá, tá? Beleza? Lembrando vocês que o mapa é pequeno, ó. Se eu for pra cá, saca só. Ó, eu não posso passar daqui, você tá vendo? Tem uma linha vermelha ali onde com o meu mouse e tal, ó. Então o mapa é até ali. E se eu for pra cá, ó. Eu não posso passar daqui. Tá vendo, ó. A linha vermelha ali, ó. E se eu for pra cá, o máximo que eu posso vir é ter nesses minérios aqui, ó. E aqui não é minério, aqui é óleo, tá? Então o mapa é pequeno, você tá vendo, ó. A gente vai trabalhar somente nesse local aqui, ó. Tá? Então a gente tem que estruturar a fábrica certinho. Então vamos... Vamos mandar brasa aí. É... Esperar encher ali, né? Vai, já já vai encher. Eu vou... Eu não posso dar pause, porque pra mim fazer isso aqui, eu tô com bastante dinheiro aqui, ó. Eu tenho que dar uma pause, não posso deixar fabricando, porque senão o dinheiro vai cair muito. Porque eu vou tá destruindo a fábrica, não vai gerar mais dinheiro. Então a gente tem que dar um pause aqui, fazer e depois liberar, tá? Firmeza? Então vamos ver como é que tá aqui. É isso mesmo. Vou dar só um pause aqui, rapidão. Só pra lotar isso aqui. E a hora que lotar isso aqui, eu volto com vocês aí, liberando aqui, beleza? Segura as pontas aí. Opa! Estamos de volta. Ó. Mais 29, 98 ali, completamos, ó. Beleza. Se a gente quiser desbloquear a água aqui agora, a gente precisa fazer aqui, ó. 110 mil de ouro aqui, tá? De ouro não. De qualquer produções aqui durante três meses, beleza? Então vamos lá. Agora sim eu vou dar uma pausa no jogo aqui. Seja bem-vindo aí o nosso amigo que se cadastrou agora. Amiga, né? Ana Paula. Seja bem-vindo, Ana Paula. Agora sim, ó. A gente deu uma pausa no jogo. A gente vai destruir tudo isso aqui, galera. Tudo, tudo, tudo. Destruir essa fábrica de ouro aqui. Destruir os domos. Os domos eu já expliquei pra vocês na gameplay anterior, né? Pra que que ele serve. Então, como a gente já fez o de ouro, pra pegar ouro, depois a gente vê, a gente vai ter que fazer de minério aqui, tá? O domo. Pra pegar carvão e ferro. Tá? Carvão e ferro pra... Ai, como é que fala? Pra liberar lá o combinador, né? Que vai misturar dois minérios pra fazer em um. Beleza? Então vamos destruir tudo isso aqui, ó. A gente não precisa mais disso. Essa fábrica vai passar lá perto da pista. A gente vai colocar lá perto da pista. A gente vai começar a vender ouro também, né? Essas caixas de ouro aqui. A gente vai vender elas também pra levantar quilos, né? De minério. Pra liberar lá. E a gente precisa fazer em três meses, né? Aquela quantidade que ele tá pedindo lá, tá? Então eu vou destruir essa fábrica inteirinha aqui. É um jogo demorado. Por isso que eu tô fazendo o live dele. Convido vocês. Sete horas da noite na The Live. Link na descrição. Faz um cadastro rapidinho. Confirma no seu e-mail. Depois procura o 3Games e clica em follow lá, tá? Pode ter certeza. Você chegou lá às sete horas da noite. Segunda, quarta e sexta. Você vai estar em live com o Nosco, tá? Vamos tirar esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. É legal porque a gente joga em live. Escutando música, trocando ideia com o pessoal. Muito bacana. Conforme eu falei, esse jogo não tem música de fundo. Fica o negócio parado. Deixa eu tirar esse aqui. E aí a gente já pode destruir a fábrica. Demolir. E eu vou deixar esse lenzinho aqui. A gente vai usar ele pra levar o ouro que tá lá. Lá perto da estrada, né? Vamos tirar esse aqui. E a gente vai economizando dinheiro. Certinho. Beleza. E aqui também, ó. A gente vai dar uma reformulada aqui dentro dessa fábrica. Vamos dar uma reformulada aqui dentro dessa fábrica. Tá? E vamos puxar o ouro pra cá pra gente começar a vender o ouro. Tá? Esse é o objetivo dessa gameplay. Reformular aqui. Reformular aqui. Puxar o ouro de lá. Colocar uma fábrica aqui pra também estar vendendo. Beleza? Certo? Tá pausado o jogo. Então a gente pode fazer o esquema primeiro do carvão aqui, né? Vou tirar tudo aqui, ó. A gente vai fazer reto. Fazer aqui, ó. Eu vou tirar toda a estrada porque a gente ganha... Como é que fala? Não é que ganha. A gente vai ter noção de onde a gente vai ter que construir, né? Não tem importância que os caminhões ficam ali, ó. Eu vou perder todos os caminhões aqui, mas a gente já tem bastante ouro. Bastante dinheiro, né? E dá pra fazer o que a gente quer. E aí, beleza? Opa, tem uma estrada aqui. Senão esse caminhão não some. Vamos tirar esse aqui daqui. Beleza? Aí, ok. Eu vou liberar aqui só pra esses caminhões sumirem daqui, ó. Aí, beleza. Sumiu. Legal. Já era. Então a gente vai ter que colocar aqui, ó. Vamos ter que pular uma coisa bem bacana aqui, ó. Eu vou mandar a saída aqui, tá? Vamos girar aqui. Aqui assim, deixa eu ver. Tem que ser certinho. Aqui dá, ó. Vai passar lá. Não vai relar na fábrica aqui. A gente pode colocar um lá, ó. Aqui. Podemos colocar outro aqui. Deixa eu ver aqui agora. Aqui que é o problema. Vai passar beirando a fábrica. Um outro aqui. E um aqui bem no meio. E na verdade, tinha que ser bem no meio mesmo, né? É, eu posso colocar... Eu tinha que escolher ou é essa fábrica ou é essa fábrica. Então eu posso colocar aqui. Posso destruir aquilo lá, ó. E a gente pode colocar... Ele aqui assim, ó. Eu queria que pulasse uma casa só, né? Ficasse tudo junto. Aí, beleza. Agora se a gente pegar esse lado, ó. Opa! Deu errado. Aqui. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Beleza. A gente vai colocar as paradas aqui primeiro, né? Aqui. Assim. Então, esse daqui a gente pode puxar bem pra cá. A gente vai fazer a parada deles aqui. A partir daqui, ó. A partir daqui. E esse aqui pode vir... Não, esse deixa aqui. Esse aqui vai ser o de ouro, ó. Então esse aqui vai passar batido aqui, ó. A gente vai fazer a fábrica de ouro aqui. A partir daqui, eu acho. A partir daqui, eu acho que já vai dar legal. É isso mesmo. Agora, como tá aqui na frente da fábrica, ó. A gente vai colocar as paradas aqui, ó. Eu vou colocar invertido aqui. Uma. Duas. Acho que duas por enquanto tá bom. Se precisar de mais, eu coloco aqui na frente, tá? Porque o robozinho, conforme eu falei pra vocês, eles são só no início do jogo. Depois não precisa mais o robô. A gente vai trabalhar com essas garras aqui, tá? Então eu vou colocar duas aqui. Vamos colocar duas aqui. É do mesmo tamanho da fábrica ali, ó. Tá? E vamos colocar duas aqui, ó. É do ouro que a gente vai montar a fábrica aqui ainda, tá? Agora sim, a gente pode puxar. Beleza. E vamos colocar a saída aqui agora. Temos que bolar uma saída bem bacana aqui agora, pra não atrapalhar o ouro ali, né? Então podemos colocar uma... Deixa eu ver aqui. Aqui não acho que não vai atrapalhar, não. Podemos colocar uma aqui. Uma. Duas. Três. Certinho. Vamos ver se dá pra puxar direto lá. Dá, ó. Uma. Só falta não dar pra puxar ali, quer ver? Duas. E três. Certinho, ó. Beleza. Agora. Aqui já pode pegar carvão. E aqui vai pegar o minério. Só que eu não posso soltar o play, galera. Porque senão essa fábrica vai estar trabalhando sozinho. Eu vou estar gastando dinheiro. E vai estar contando o imposto. O imposto, né? O imposto é maior. Então eu não vou ter... Ele vai descontar mais do que eu vou ganhar, tá? Então eu tenho que fazer as modificações aqui. Com o pause do jogo. Beleza? Então, ó. Presta atenção, galera. Tá vendo como é que tá a fábrica aqui, né? Tá vendo como é que tá aqui. É uma coisa demorada que a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer. E se eu ficar parado aqui a gameplay aqui, vai ficar rodando o tempo e eu quebrando a cabeça aqui. Não, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Então, assim que eu estiver quase terminando, eu volto pra vocês verem como é que tá ficando. Beleza? Segura as pontas e eu volto já. Bom, tô de volta. Se não, não tem sentido fazer a gameplay pra vocês sem mostrar o que eu tô fazendo, né? Eu destruí aquela fábrica que tava aqui e fiz uma maior, ó. O tamanho que tá agora. Então eu puxei ela mais pra cá. Fizemos o mesmo esquema. E eu... Tem que dar a volta aqui, certo? Agora aqui vai ser o esquema pra produção. Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Se caso não der pra mim fazer aqui agora com vocês, lógico, eu faço o corte e a gente vê. Porque isso aqui é estratégia. A gente tem que saber o que tá fazendo ali, né? Então eu vou tentar montar um só grande desse aqui, tá? Primeiro. Se não der certo, eu monto com pequeno. Que na verdade eu queria montar dois desse aqui. Vamos ver se vai funcionar o jeito que eu tô querendo. Então se eu colocar um aqui, aqui, e o outro aqui, deixa eu ver. E o outro aqui, ó. Sobrou três quadrados aqui, três quadrados aqui. Eu acredito que vai funcionar. Vamos lá. Vamos testar. Coloco um cano aqui, um cano aqui. Um cano aqui, um cano aqui. É demoradinho. É. Mas vai ficar top, eu acho. Acredito eu, né? Beleza. Agora a gente vai pegar isso aqui que faz a caixa, né? Que encaixota o minério. Dois aqui. Um aqui. Não. Opa. Errei. Eita, nós lá em casa, viu? Vamos ver se o espaço deu, né? Torcer com o espaço D. A gente pega essa esteira, ó. Faz uma curva aqui. Beleza. É. Aqui. Só pra mim ver se vai dar aqui, quer ver, ó. Não, é mais pra cá. Então tem que ser aqui, ó. Ó. Aí, beleza. Coloco mais um desse aqui aqui. Aí. A gente vai fazer esse aqui aqui. Vamos fazer... Deixa eu ver aqui. Seis. 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 E aqui a gente faz o mesmo esquema de lá, tá? Puxa aqui. Dois. Dois. Pegamos esse aqui. Aqui. Certinho. Deu certo. Beleza. Poderia até colocar mais pra cá. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu não vou fazer ele pegar aqui. Eu acho que eu vou ter perca de tempo ali, mano. Exatamente. Vou fazer diferente. Eu vou fazer esse aqui. Assim, ó. Se pula um, vem pra cá. É. Assim mesmo. Pula um, vem pra cá. Ok. Agora a gente vai ter que usar essa máquina aqui, ó. Agora ela vai transformar o minério de ferro em ferro, tá? Essa é a principal. Então a gente vai colocar ela bem aqui junto com todos, ó. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Uma. Ficou bastante espaço aqui, né? Eu posso estender esse aqui, então. Pra ele fazer um... Um tapete legal aqui. Uma esteira legal aqui, ó. Posso estender mais uma aqui. 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 E a gente desfaz aqui também, né? Fazemos igual do lado de lá. Vem aqui e pula um. Isso. Pulei um lá, né? Pulei. Pulei um. Ok. Tá certinho. Agora sim. A gente vem aqui. Pegamos essa máquina aqui. Um. Não vai dar, velho. Não deu espaço aqui. Eu criei um espaço pra mais um aqui, ó. Ah, tá. O espaço é aqui, galera. Eu que tô confundindo. Aqui não dá espaço, tá vendo? O espaço é só desse aqui, ó. Tá? 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 E aqui eu posso colocar um aqui. Posso colocar um aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Uma isqueira vai vir pra cá. Coloca um aqui. Um aqui. Um aqui. E o outro aqui. Vai dar bastante... Porque é o seguinte. Isso aqui demora três segundos pra fazer. Isso aqui demora onze ou dez, se não me falo em memória. Tem que confirmar ali. É onze ou dez? Aqui. 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 Olha a quantidade de máquina agora, tá vendo? Então, vamos confirmar aqui. Ah! Aqui não mostra. Tem que ligar ainda. Só sei que aqui é três segundos, ó. Um por três. Depois que ligar aqui que mostra, né? Dependendo do minério que entra, é o segundo que mostra. Eu acho que minério de ferro é onze e de carvão é dez, tá? Aí você fala assim. Mas por que você fez isso? Como é que vai fazer os outros dois aqui do lado? É simples. A gente vai colocar aqui, ó. Dez esteira. Um braço. Aqui. Vou virar pra cá. Vou colocar primeiro aqui. Pera aí. Acabei esquecendo. Aqui, ó. Dez esteira aqui. Dez esteira aqui. Dez esteira aqui. Dez aqui. Dez. 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 Beleza? Agora sim. A gente pega o braço. E vamos colocar aqui, ó. Daqui. Joga pra cá. Tá? Daqui. Joga pra cá. Beleza? Aqui a gente não vai usar. Aqui. Joga pra cá. Aqui a gente não vai usar. Aqui. Joga pra cá. Joga pra cá. Tá aqui. Joga pra cá. Tá aqui. Joga pra cá. E daqui. Joga pra cá. Firmeza? Firmeza, né? Depois eu ligo pra mim ver. Porque eu acho que eu vou ter que colocar mais um braço aqui, ó. Tá? Mais um braço aqui, eu acho. Vou ter que colocar. Certo? Eu vou ver aonde que a caixa vai se acumular aqui. Aqui, infelizmente, não tem como eu jogar. Ter como eu jogar isso aqui pra cá, tem. Tá? É só pegar aqui, ó. E fazer um esquema aqui assim, ó. Bom, voltei. Eu tinha feito errado um vão aqui, ó. Agora deu pra fazer mais coisa ainda, ó. Obrigado, Lucas. Por ter se inscrevido no canal aí, mano. Agora eu acho que deu certinho, tá? Eu vou montar aqui agora, ó. Só essas esteiras aqui. Que é a descarga, né? Eu não vou fazer muito grande ela. Que a gente... O bolzinho vai ter que andar um pouquinho agora. Mas depois a gente vai usar o braço, tá? Tirar aqui. Tirar aqui. Cara, se eu não construir tanto minério assim agora, eu não sei mais o que eu faço, viu? Não. Fiz errado. Então aqui é minério de ferro, ó. A gente vai colocar alto, alto, alto. Então, esses são esses pequenos detalhes que eu falo pra vocês, Ler. É difícil a gente fazer uma gameplay pra vocês mostrando tudo que tem nesse jogo. Porque é complexo. A gente tem que parar, estudar. Às vezes dá errado o que a gente monta. Tem que fazer, fazer de novo. E se for pra mim mostrar tudo que eu tô fazendo aqui, mano. Uma gameplay de... De uma hora. É montando uma fábrica só. Só uma fábrica. Tão complexo que é o jogo, mano. Não é simples. Aí, ó. Beleza. Certo? Agora a gente vai botar os carrinhos pra funcionar aqui, ó. Eu não coloquei carrinho aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Colocar seis porque não tem muito minério aqui ainda, tá? Pra ele produzir ali. Vai ter que encher de minério aqui, né? E vamos ligar a energia das fábricas ali. Antes que eu esqueça. A gente vai ter que ligar aqui. Certo? Beleza. Agora daqui a gente tem que puxar pra cá. Vamos puxar pra cá. Pra cá. Beleza. Aqui, tá levando pra lá. Certo? Beleza. Isso aqui, no momento, a gente não... A gente não tá usando. A gente pode cortar isso aqui, ó. Tá? Vou tirar esse lenzinho de ouro aqui, ó. Pra gente não perder dinheiro. Senão ele vai tá andando ali e a gente vai tá perdendo dinheiro, tá? E as máquinas vão tá trabalhando lá e vai tá perdendo dinheiro. É só aqui. E agora a gente tem que interligar essa energia pra lá. Vamos pegar aqui, ó. Compostinho. Vamos passar reto aqui pra gente ver se a gente... Dá pra passar reto? Dá. Beleza. Aí, ó. Ok. E vamos ligar. Cruzar os dedos pra ver se vai dar certo. Beleza? Tá tudo energizado, ó. Vamos lá. Rapaz! Que trabalho que deu. Vocês não têm noção. Vamos colocar aqui minério. Alto. Minério. Alto. E aqui a gente coloca carvão, né? Carvão alto. Carvão alto. Beleza? Bora esperar o trenzinho dar a volta ali. E encher aqui, né, mano? Vamos torcer pra ver se esses maquinários aqui vai dar certo, tá? Do jeito que eu montei. E o dinheiro vai comer muito rápido. Eu não posso demorar muito, tá? Se eu demorar muito aqui, o dinheiro vai cair bruscamente. Porque não vai dar tempo pra encher tudo aqui, ó. Que eu coloquei coisas grandes. Esse aqui vai encher bastante. Nossa! Dá pause, Jão. Acabei esquecendo de colocar o cano aqui, ó. Deixa eu fazer o trenzinho voltar agora. Se não... Nós estamos no mato, né? Volta aqui, bichão. Não! O que eu fiz ali, velho? É cano para... Puxar. Puxa. Lên, volta. Puxa. Puxa. Aê. Nem eu sei o que eu tinha feito ali, mano. Viu? Caiu 67 ali, ó. Então aqui é o seguinte, ó. Vou dar um pause aqui. Não, vou dar um pause não. Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pedir pra ele passar... Uma, duas, três caixas. Ele não pode pegar, ó. Vai passar três caixas. Uma, duas, três. Agora o próximo ele pega. Ou é duas? Deixa eu ver aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Passar duas. Aqui, manda passar... Duas. Duas. É que não tá produzindo constantemente, né? Porque daí ele conta. Passa duas, ele pega. Passa duas, ele pega. Uma, duas. Não, não pegou porque tá enchendo. A hora que encher aqui, que ele começa a contar aqui. Eu esqueci de abrir a porta aqui, galera, ó. Que nem aqui, ó. Aqui tá parado, cê tá vendo, ó. Não pode parar desse jeito. Ele para aqui no meio, cê tá vendo? Então, a gente tem que fazer assim, ó. Ele vai parar aqui, ó. A gente tem que fazer, contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu passar três. Aqui, deixa eu passar três. Ele não pode ficar com isso aqui na mão, entendeu? Aqui, passa duas. Passa duas. Aí, beleza. Aqui, passa duas. Passa duas. Duas. E joga pra cá. Duas. E duas. Agora, é esperar encher isso aqui. Pra começar a produzir bastante caixa. Pra ver se o braço vai fazer a função dele. Que ele vai esperar lotar isso aqui, ó. Pra depois ele começar a pegar, tá vendo? Ó, passou duas aqui. Agora, ele tem que pegar a outra. Olha lá. Então, ele deixa passar duas caixas. E pega uma. Vai passar outra caixa, ó. A hora que vier a outra caixa. Ele deixa passar mais uma caixa. Aí, ele pega e joga pra cá. Então, na bem da verdade, eu posso deixar até passar uma, né? Passa uma aqui. Passa uma caixa aqui. Quando tiver bastante caixa, a gente muda. Aqui, ó. Passa. Aqui, pode deixar passar duas. Pode ver que tá lotado aqui, ó. Não sei por que que aqui não tá produzindo, mas... O que que rolou aqui? Aqui, eu vou deixar passar uma. Aqui, passa duas. Vou deixar passando uma também, vai. Passa uma. Não, aqui, senão vai lotar isso aqui do meio. Aqui, tem que ser duas de um lado. E uma do outro. Duas de um lado. Aqui, produz mais. E uma aqui. Aqui. É uma. Aqui, uma. Ó, ele vai pegar um e jogar pra cá. Passou uma. Agora, a próxima, ele tem que pegar. Olha lá, tá vendo? E aqui, a gente deixa passar uma. Então, passou uma. A próxima, ele pega e joga pra cá. Ele vai começar a contar agora, né? Tá certo. Eu tô achando estranho por que que isso aqui tá parado, mano. Por que que eu fiz errado aqui? Tá certo. Não sei o que que eu fiz aqui. Bom, eu vou ver isso aqui depois. Tem que, a gente tem que descobrir o que que fez ali. Beleza? Fica assim? Eu não quero estender muito o vídeo. Já tá ficando longo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que que vocês estão achando. E convido vocês pra participar da live de novo. Hoje tem live, sete horas da noite. Valeu? Forte abraço. A gente vai fazer a mesma coisa com aquela outra fábrica de carvão. Fazer aqui. Aqui vai render a hora que eu trazer mais minério pra cá, tá? Por enquanto tá fraquinho. Forte abraço. Valeu. Ui. Tchau. 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 Obrigado.